O que determina o início de uma nova geração? Será que basta um hardware um pouco mais potente para considerarmos esse novo passo, ou é preciso ir pouco mais além? Pois para a Nintendo, a resposta não está apenas em apresentar melhorias técnicas, mas também oferecer novas maneiras de jogar. E não precisa ir longe para perceber que a estratégia tem funcionado. Seja com o DS, Wii ou 3DS, a empresa conseguiu estabelecer novos padrões na indústria, oferecendo novos tipos de tecnologia para complementar aquilo que já tínhamos e atrair o público. E com o Wii U, a Big N parece querer seguir um caminho semelhante. Desde o anúncio do console, muito se comentou sobre as novas formas de jogabilidade que o Gamepad ofereceria e se especulou sobre o potencial gráfico da plataforma. Diante de tudo isso, muitos se questionavam se o Wii U merecia ou não ser considerado um sistema de nova geração. E a verdade é que isso pouco importa, já que a novidade é realmente muito interessante. Como não poderia deixar de ser, o novo controle é o que mais chama a atenção no videogame, principalmente por conta da sua tela que complementa aquilo que é mostrado na TV. Embora seja resistiva, a touchscreen de 6.2 polegadas responde bem aos comandos básicos e não traz grandes problemas mesmo sem a função multi-toque. Quem precisa de mais precisão pode usar uma stylus, embora o dedo dê conta do recado na maioria das vezes. A utilização dessa tela varia bastante, dependendo da proposta de cada jogo. Enquanto o New Super Mario Brasil explora uma liberdade em relação à TV, games como Nintendo Land e Batman Arkham City Armored Edition usam o conceito para expandir o conteúdo para o controle. O Gamepad é surpreendentemente leve, principalmente se levarmos em consideração seu tamanho. Seu desenho oferece uma pegada confortável e evita que sua mão se canse após longos períodos. A disposição dos botões lembra muito aquilo que Playstation 3 e Xbox 360 já oferecem, com direito a até mesmo dois gatilhos, chamados de ZL e ZR. A diferença fica por conta dos dois analógicos localizados na parte superior. Ele também é equipado com alguns recursos extras. O giroscópio e o acelerômetro dão vida ao controle em diversos jogos, como Nintendo Land e Zombie U, enquanto a câmera de 1.3 megapixel não surpreende, mas consegue fazer um bom trabalho quando necessária. Como a ideia do Wii U é dar ao jogador liberdade em relação à TV, o alcance entre console e Gamepad precisa ser considerável. Em nossos testes, conseguimos nos afastar do videogame sem problemas, com apenas rápidas falhas de comunicação. A interrupção só era total quando tínhamos muitas paredes no caminho. No entanto, o principal problema do controle tablet é exatamente sua bateria. Sua duração vai depender da forma com que você utiliza, mas usá-lo com o som no máximo e aproveitando tudo o que ele tem a oferecer, faz com que você não tenha mais do que 3 horas de autonomia. Isso fica ainda pior quando você percebe que não há opções de economia de energia, como o ajuste do brilho da tela. E quando você for carregar, se prepare para ter alguma tomada por perto. O Wii U é vendido em duas versões. A Basic, na cor branca, possui apenas 8 GB de armazenamento, o que praticamente exige um HD externo para que você baixe seus jogos na eShop. Já o modelo de Luxe vem na cor preta e traz 32 GB, dando mais liberdade ao jogador. E apesar de ser bem parecido com o Wii em termos de design, o console se difere na parte traseira, principalmente por conta da entrada HDMI, que coloca a Nintendo na era da alta definição. Por outro lado, a falta de uma entrada Ethernet que obriga o uso de conexões Wi-Fi pode ser considerada um ponto bem negativo, principalmente para quem não abre mão do bom e velho cabo. Seguindo sua própria proposta, a interface do Wii U se divide em duas telas. Enquanto o Gamepad reproduz algo que lembra muito o sistema de blocos do 3DS, a TV traz uma espécie de área social, com vários MIS comentando sobre os jogos em destaque. Essa abordagem mais voltada para o portátil do que para o Wii foi muito bem-vinda, pois deixou a navegação bem mais dinâmica entre uma função e outra. O fato de o console ter suporte a multitarefas é algo muito bom, principalmente na hora de gerenciar seus downloads, acessar o Miiverse ou abrir o navegador. Assim como no Smart Glass, o uso de uma segunda tela ajuda na digitação e na própria navegação. Como é possível usá-lo junto com o game, isso vai auxiliar muito quem tiver dificuldades em alguma parte. No entanto, o grande destaque do Wii U é exatamente sua rede social. Seguindo os moldes do Facebook, o Miiverse consegue agrupar toda a comunidade de maneira organizada e bem divertida. Dividida por jogos, a novidade foca na interação entre os jogadores, que podem trocar mensagens, desenhos e imagens dos jogos sem a necessidade de serem amigos. E se você viu algo que gostou, basta marcar um joinha ou iniciar uma conversa para conhecer gente nova. E a nova investida da Nintendo no ambiente online traz outra grande novidade. Esqueça os famigerados Friend Codes. As novas contas funcionam de modo semelhante às tags e às IDs que Microsoft e Sony usam. Assim, em vez daqueles enormes números, temos um nome simples e fácil de ser memorizado. O Wii Shop também está mais encorpado, contendo vários lançamentos no formato digital, o que é uma ótima notícia para quem procura preços acessíveis. Já para quem não quer se desfazer de seus jogos de Wii, a retrocompatibilidade permite que você acesse uma espécie de emulador para rodar esses títulos antigos. E não precisa se preocupar com seus acessórios, pois todos eles continuarão funcionando normalmente. Mas e os jogos? Com uma lista considerável de lançamentos iniciais, o Wii U consegue atingir diferentes tipos de públicos, principalmente por conta da grande quantidade de adaptações de títulos lançados para outros consoles, como Assassin's Creed 3 e Black Ops 2. Nos exclusivos, Nintendo Land funciona como uma espécie de Wii Sports, trazendo diversão casual que explora os vários recursos do GamePad. São diversos minigames inspirados em personagens como Mario e Donkey Kong, que usam tanto a nova tela do controle, quanto os sensores de movimento para criar algo bem voltado para os jogadores casuais. Já New Super Mario Bros. U aproveita a nova resolução para criar gráficos muito bonitos, com ênfase nos detalhes e nas cores. Se a série sempre foi sinônimo de qualidade na parte visual, sua estreia na era da alta definição apenas deixou tudo ainda mais encantador. Mas o grande destaque fica por conta de Zombie U. Embora seus gráficos não sejam tão surpreendentes quanto muita gente esperava, o jogo da Ubisoft é o que melhor usa o GamePad e todas as suas funcionalidades. A segunda tela realmente faz diferença na jogabilidade, seja para organizar seus itens ou para ativar alguns quebra-cabeças. Tudo isso enquanto você precisa escapar de zumbis, deixando tudo ainda mais aterrorizante. E eis que chegamos à pergunta que não quer calar. E os gráficos? A verdade é que ainda é muito cedo para dar qualquer parecer definitivo, já que o console acabou de ser lançado e as empresas ainda estão se adaptando a ele. Nesse primeiro momento, muita coisa chamou nossa atenção. Jogos com propostas mais artísticas, como o novo Mario e Trine 2, realmente ficam muito bonitos e não decepcionam. Já títulos com uma pegada mais realista dividem opiniões. Batman Arkham City e Armored Edition alcançam um gráfico equivalente ao que vimos no PS3 e Xbox 360, com um ou outro problema em texturas e detalhes do cenário. Por outro lado, Zombie U decepciona ao trazer algo próximo de um Wii melhorado. No entanto, novamente reforçamos que esse tipo de coisa é muito comum no início de uma nova plataforma. E não é só por isso. Quem acompanha a Nintendo sabe que ela não é adepta da corrida gráfica, mas da ideia de que a nova geração começa quando há alguma mudança na forma de jogar, e isso o GamePad faz muito bem. Por mais que a potência do aparelho possa ser comparada à da concorrência em alguns casos, esse não é o foco. E é exatamente por isso que o Wii U se destaca. É claro que os primeiros passos de um novo console sempre são acompanhados de problemas e de alguns tropeços, e o Wii U não está isento disso. Porém, é nítido que ele ainda tem um longo caminho pela frente, tanto em melhorias visuais quanto na utilização da nova tecnologia. Se o começo já empolgou, mal podemos esperar para ver o que está vindo por aí. O Wii U 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 Legenda por Sônia Ruberti